Jornal Ayanguera, segunda edição. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Olá, boa noite. Confira nessa edição. Caos na saúde. No maior hospital do estado, idoso espera vaga em UTI usando pacote de fraldas como travesseiro. Casal morre em acidente na BR-153, no sul do estado. Acidentes perto de Miranjo e Itacoaruçu preocupam moradores da região. Curvas acentuadas, placas encobertas pelo mato e imprudência. Uma combinação perigosa aqui na T030. Servidores públicos são flagrados usando máquinas da prefeitura para construir pista de pouso particular. No norte do estado, polícia fecha o cerco contra o tráfico de drogas. Durante a operação, sete pessoas foram presas em flagrante e suspeitas de fazerem parte da organização criminosa. Resgate de peso. Peixe de quase 80 quilos é retirado de represa em Parque da Capital. Veja agora, no Jornal Anguera. A gente abre essa edição falando do caos na saúde pública. Um assunto que a gente sempre acompanha e que infelizmente continua se repetindo. A Defensoria Pública fez uma vistoria no HGP e encontrou corredores lotados. Isso sem falar no que falta. Medicamentos, materiais básicos e o principal, vagas na UTI. Com isso, pacientes estavam tendo que se acomodar como podiam, até usando pacote de fraldas como travesseiro.